Uma nova medida que está em vigor até o fim deste mês pode ajudar quem aguarda uma perícia para atestar incapacidade temporária pelo INSS. O objetivo é agilizar o processo para quem está esperando há mais de 30 dias. A proposta é que laudos e atestados médicos possam substituir as perícias médicas, uma das principais causas do atraso para a liberação do benefício. A análise documental online pode ser solicitada no caso de o segurado estar há mais de 30 dias aguardando a marcação da perícia. Esse relatório médico pode ter no máximo 30 dias, desde a data que ele foi emitido até a data que o segurado vai fazer o pedido do benefício. E é importante que esse relatório venha descrevendo qual é a doença ou o acidente que aquele segurado sofreu e que acarretou uma incapacidade para o trabalho. Tem que vir de preferência com o SID e também é importante constar o período em que esse segurado precisa ficar afastado do trabalho. O segurado deve ficar atento, porque existem algumas restrições quanto à concessão pela análise documental. O máximo de tempo que esse segurado vai conseguir esse afastamento via análise documental, sem perícia presencial, é por 90 dias. Se ele estiver solicitando ali um benefício de auxílio ao acidente, que é um benefício decorrente de um acidente que deixou uma sequela, que reduziu a capacidade laborativa do trabalhador, aí ele não vai conseguir fazer via análise documental. Esse procedimento que dispensa a perícia médica estará em vigor até o final deste mês, podendo ser prorrogado a critério do INSS.